Nessa Onda. Onda Oeste. Dez anos com você. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro. Canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência. Cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste. Em Minas Gerais. Transmitindo em tempo real. Para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de filme. Da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Oito horas trinta e um minutos. Hoje é quinta-feira, seis de junho. Está no ar o Jornal da Onda. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes. Bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Você acompanha o Jornal da Onda em imagem no Facebook. barra Onda Oeste FM oficial e também em nosso aplicativo. Em nosso YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Policiais e promotor de Piuí e região participaram de seminário de prevenção e repreensão ao crime de assaltos a bancos. Escolas estaduais de Piuí terão eleições no dia dezessete de junho. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, vândalos invadem cemitério, violam sepulturas e espalham ossadas. Caixa reduz taxas de juros para o financiamento da casa própria. Comissão do Senado aprova projeto que antecipa feriados para as segundas-feiras. Cruzeiro vence Fluminense nos pênaltis e vai às quartas de final da Copa do Brasil. Agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que confera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda. As notícias de Piuí. Agora são oito horas e trinta e quatro minutos. Policiais militares, civis, delegados, agentes penitenciários e promotor de justiça de Piuí e região participaram de um seminário intitulado Primeiro Interventor em ocorrências de alta complexidade envolvendo ataques às instituições financeiras. O evento ocorreu no Salão do Estalo Hotel, aqui em Piuí, nos dias quatro e cinco de junho. O comandante do décimo segundo batalhão de Polícia Militar de Passos, tenente coronel Luiz Otávio, que comanda o policiamento na região, falou ao Jornal da Onda sobre o seminário, que visa criar estratégias para prevenir roubos a caixas eletrônicos e bancos. A atitude dos órgãos de segurança pública, que encabeçados aqui, obviamente, pelo Ministério Público e pela Polícia Militar, que tiveram essa iniciativa e que, sobretudo, acreditaram. Acreditaram em reunir tantas pessoas de tantas regiões para trocar experiências, para trazer ao público aqui, pelo menos das pessoas que lidam com isso, boas experiências, boas práticas e traçar novas diretrizes e novas atitudes visando diminuir a incidência de crimes de explosão de caixa eletrônico, de agências bancárias e como nos comportar diante dessa situação. A ideia da polícia, a ideia dos órgãos de segurança é prevenir o crime, prevenir o tipo, prevenir a situação, mas, acaso ocorra, nós também temos que ter condições de saber como enfrentar e o que fazer. O tenente coronel disse ainda que, no seminário, houve a troca de experiências com policiais de outras regiões de Minas Gerais e com policiais do estado do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos aqui palestras técnicas do comandante do policiamento especializado, do comandante do batalhão de operações especiais, trazendo aí experiências da cidade de Uberaba, da cidade de Pastos, da cidade de Pinhuí e também dos nossos policiais do Mato Grosso do Sul. Conseguimos concatenar, conseguimos reunir em um dia e meio de trabalhos, bem trabalhos árduos, mas muita troca de informações, muitas experiências e, sobretudo, muitos protocolos a serem adotados. Todos nós aqui estamos com esse espírito, com esse intuito de prevenir o crime. Para o promotor de justiça de Pinhuí, André Silvares de Vasconcelos, os órgãos de segurança de Pinhuí estão prontos para reagir contra crimes a bancos. Esse seminário visou concretizar alguns planos teóricos, alguma preparação teórica para que a sociedade, as instituições que atuam na segurança pública, melhorem a reação, o planejamento anterior e a reação a esses ataques que são, infelizmente, tão comuns na nossa região, aqui sul e centro-oeste de Minas Gerais, que são as explosões aos cofres, os chamados caixas eletrônicos, mas que hoje não só se destinam aos caixas eletrônicos, eles estão indo realmente nos cofres, nos locais onde tem mais dinheiro, nas instituições bancárias. Então, a gente tem a polícia militar, a polícia civil, todas as forças de segurança preparadas para antecipar e reagir a isso, mas isso sempre pode ser melhorado. Então, o objetivo é que cada cidade tenha seu plano de defesa. Ou seja, uma vez não conseguindo impedir o que vier a acontecer, todos saibam, inclusive a população em parte saiba, como deve se portar diante de um evento que causa tanto trauma. Em abril do ano passado, nós tivemos o desprazer de ter essa ocorrência aqui em Piuí. Dois ou três dias depois, nós tivemos isso em passo. Aqui, os meliantes acabaram tendo algum prejuízo. Eles pegaram mais ou menos 300 mil reais, num número aproximado, ainda não definitivo, do Banco do Brasil. Também explodiram a caixa econômica, causaram muito prejuízo, mas levaram 300 mil reais, que pode ser tido como uma quantia relativamente pequena. Só que, no final das contas, foram recuperados, em virtude da atuação eficiente de todos os órgãos de segurança pública, Ministério Público, GAECO, Polícia Civil e Polícia Militar. Foram recuperados 170 mil reais e vários armamentos e presos, salvo engano, 6 miliantes. Ou seja, nós julgamos que eles tiveram um prejuízo aqui, mas em outras cidades eles tiveram muito lucro. E isso não é bom, porque isso fomenta um refinanciamento dessa atividade e encoraja esses bandidos, esses marginais, a fazerem isso novamente. Então, realmente, o que a gente quer? Mostrar para eles que nós vamos reagir a isso, que a cidade tem como reagir e que eles não vão ter essa vida tão fácil quanto eles estão tendo. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas, trinta e nove minutos. As escolas estaduais de Piuí vão realizar eleições para escolher diretores e vices. Em duas escolas haverá disputa. Na escola José Vicente concorrem ao cargo de diretor Ângela Sansone e Wanda Soares. Já na escola João Menezes, o pleito está entre Andréia Castro e Betânia Moreira. A escola professor Francisco de Paula Rebelo Horta tem chapa única, encabeçada pela professora Selma. Outra escola com apenas uma chapa é o SESEC Sebastião Gonçalves da Silva, tendo como candidata Marília Mourão. De acordo com as normas da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, podem votar profissionais em exercício na escola, aluno com idade igual ou superior a catorze anos, aluno matriculado no ensino médio ou educação profissional, independente da idade, e pais ou responsáveis por alunos menores de catorze anos, matriculados no ensino fundamental. A votação está marcada para o dia dezessete de junho, segunda-feira, das oito da manhã às oito da noite, nas referidas escolas. O mandato do diretor é de quatro anos. E o Jornal da Onda abre espaço para a educação. Nos dias onze e doze de junho, vamos receber aqui no jornal, as candidatas ao cargo de diretor da Escola Estadual João Menezes. No dia onze, terça-feira, estará aqui a candidata Andréia Castro. E no dia doze, quarta-feira, a candidata Betânia Moreira. Elas estarão aqui no jornal apresentando as suas propostas para a direção da Escola Estadual Professor João Menezes. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas quarenta e um minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos falar aqui de Poços de Caldas, no sul de Minas. O Cemitério da Saudade, em Poços de Caldas, no sul de Minas, foi alvo de vandalismo. Os vândalos invadiram o local, abriram pelo menos quatro túmulos e espalharam ossadas pelos corredores do cemitério. Um crânio chegou a ser retirado de dentro de um dos túmulos e colocado no portão do cemitério. Pisos e imagens foram quebrados e a terra foi espalhada junto com os ossos. Os criminosos ainda arrombaram a cozinha do local, espalharam objetos, quebraram armários, mexeram em alimentos e fizeram pichações. Eles também atiaram fogo em rolos de papel higiênico. No túmulo que eles tiraram para fora, coincidentemente, é de uma funcionária do velório, do cemitério, uma pessoa conhecida. Tiraram os ossos, pegaram o crânio e colocaram no portão, detalhou o investigador. Familiares de pessoas enterradas no local estiveram no cemitério e lamentaram o crime. É um ato de vandalismo, é inqualificável. Colocar um corpo para fora, cadê o respeito com o ser humano? É raiva de ver o túmulo do seu pai e sua mãe arrebentado. É a segunda, e a segunda é a tristeza muito grande. Você revive o dia do velório tudo novamente. Lamentou Luciano Tadeu Simão, que teve o túmulo dos pais virgolado. Segundo informações de um coveiro, o local não tem vigilância durante a noite. A guarda municipal foi até o cemitério no início da manhã, junto com a perícia. Até esta publicação, nenhum suspeito havia sido preso. Oito horas e quarenta e três minutos. A concessionária Abenascentes da Gerais realiza amanhã um simulado de acidente com produtos perigosos na marginal da MG 050 em Divinópolis. Será simulada uma colisão entre um caminhão carregado com combustível e um veículo de passeio com vítima e vazamento do produto, com a participação do corpo de bombeiros e polícias rodoviária e ambiental. O objetivo do treinamento é aperfeiçoar as técnicas das equipes envolvidas para que, em uma situação real, elas consigam trabalhar em sincronia, minimizando os riscos de um acidente com produto perigoso e danos ao meio ambiente. Em dois mil e dezoito, houve cinco acidentes envolvendo caminhões de transporte de produtos perigosos ao longo de todo o sistema MG 050, disse a concessionária. Oito horas, quarenta e três minutos. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, seis de junho, a previsão para Piuí e região é de sol o dia, todos sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, ainda sem nuvens, a temperatura varia de dez a vinte e dois graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e nove a noventa e seis por cento e as informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicred, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. Agora são oito horas, quarenta e cinco minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O celular pessoal do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sofreu uma tentativa de invasão. O hacker conseguiu mandar mensagens pelo aparelho, que foi cancelado assim que Moro percebeu a invasão. O ministro cancelou a linha que usava desde quando ainda era o juiz da Operação Lava Jato em Curitiba e determinou a abertura de investigações. Em nota, a assessoria de Moro informou que há possibilidade de clonagem do número DDD quarenta e um, nove, 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 quatro, quatro, quarenta e um, quarenta, que o ministro utilizava e por isso a linha foi abandonada. Oito horas e quarenta e seis minutos. A Caixa Econômica Federal reduz taxas de juros para o financiamento da casa própria. Acompanhe a reportagem com o Victor Ribeiro. A partir da próxima segunda-feira, os mutuários da Caixa Econômica Federal vão poder contrair financiamentos para a casa própria com juros menores. O Banco Público anunciou nesta quarta-feira a redução dos juros do crédito imobiliário e igualou as taxas do sistema financeiro da habitação e do sistema financeiro imobiliário. A taxa mais alta cobrada pelo banco caiu de onze por cento ao ano mais a TR, taxa referencial, para nove vírgula setenta e cinco por cento ao ano mais a TR. Atualmente, a TR está em zero. A taxa mais baixa paga pelos correntistas ou quem tem algum tipo de relacionamento com a Caixa passou de oito vírgula setenta e cinco por cento ao ano mais TR para oito e meio por cento ao ano mais TR. A Caixa concentra cerca de setenta por cento do crédito imobiliário do país. O sistema financeiro de habitação é voltado para os financiamentos de imóveis de menor valor e tem parte das unidades financiadas com recursos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, enquanto o sistema financeiro imobiliário é destinado a imóveis com valor acima de um milhão e meio de reais sem cobertura do FGTS. Por abranger unidades mais caras, tradicionalmente o SFI cobrava juros mais altos que o SFH. As novas taxas valerão não apenas para a aquisição de imóveis novos, mas também para o financiamento de imóveis usados, a compra de terreno para construção, a construção em terreno próprio, além de ampliações e reformas. O banco anunciou ainda a renegociação de dívidas imobiliárias de pessoas físicas. O devedor poderá pagar uma entrada à vista e incorporar as parcelas atrasadas nas prestações seguintes. O mutuário também poderá abater das prestações o saldo do FGTS ou mudar a data de vencimento das parcelas. Segundo a Caixa, o cliente terá a opção de procurar uma agência para tentar um acordo personalizado. O banco está disposto a perdoar multas em alguns contratos. Conforme a Caixa, a negociação vai beneficiar seiscentas mil famílias devedoras, o que representa mais de dois milhões de pessoas. Com informações de Welton Máximo, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Agora são oito horas e quarenta e oito minutos e a Comissão do Senado aprovou um projeto que antecipa feriados para as segundas-feiras. Confira a reportagem. Quando um feriado nacional cai em um dia no meio da semana, muitos comerciantes têm prejuízo. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo estima que o setor deixe de arrecadar sete vírgula seis bilhões de reais por causa dos feriados de dois mil e dezenove. Uma proposta aprovada pela Comissão de Educação do Senado adianta para segunda-feira os feriados que caírem entre terça e sexta. A mudança pode trazer benefícios para vários setores da economia, como explicou o autor da proposta, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Um desejo muito grande, principalmente das atividades produtivas, para que a gente possa unificar os feriados para facilitar a produção, para facilitar a atividade econômica, para facilitar o comércio, para facilitar o turismo, inclusive, para que as famílias possam se programar para, nesse caso, o feriado antecipado para segunda-feira poderia usufruir do sábado, do domingo e da segunda-feira. Então é um projeto de ganha-ganha, todo mundo ganha. Alguns feriados nacionais não são atingidos pelo projeto, como 1º de janeiro, Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio, Corpus Christi, 7 de setembro, 12 de outubro e o Natal, 25 de dezembro. Também não haverá alterações para feriados que caírem nos sábados ou domingos. A proposta segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Oito horas e cinquenta minutos. Vamos voltar agora a falar de Minas Gerais. Minas Gerais é o quarto estado na lista dos que mais matam mulheres. Vítimas femininas de homicídio dentro de casa aumentaram 20,2% em cinco anos. Minas Gerais foi o quarto estado em que mais mulheres foram assassinadas em 2017. Se considerados números absolutos, revela o Atlas da Violência, divulgado nesta quarta-feira cinco, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Naquele ano, trezentas e oitenta e oito pessoas do sexo feminino foram mortas em território mineiro. Três vírgula cinco por cento a mais que as trezentas e setenta e cinco vítimas de dois mil e dezesseis. Se analisada a taxa de homicídios de mulheres por cem mil habitantes, Minas ocupa o décimo nono lugar do ranking nacional, liderado por Roraima. O relatório também traz dados sobre a violência em ambiente doméstico no país e aponta para uma possível escalada do crime de feminicídio. Entre dois mil e doze e dois mil e dezessete, houve aumento de vinte vírgula dois por cento no número de mulheres assassinadas dentro de casa no Brasil. Enquanto os casos do mesmo tipo de crime cometidos na rua caíram zero vírgula oito por cento. Das quatro mil e novecentos e trinta e seis mulheres vítimas de homicídio no país em dois mil e dezessete, mil quatrocentos e sete estavam em ambiente domiciliar, segundo o estudo que foi feito com base em dados do Ministério da Saúde. O relatório mostra que não se sabe ao certo se o aumento de feminicídios registrados pelas autoridades reflete o crescimento do número de casos ou se o que tem ocorrido é a diminuição da subnotificação, uma vez que a lei que trata desse tipo de crime tem apenas quatro anos. Para Daniel Serqueira, pesquisador do IPEA, a evolução do número de casos de mulheres mortas dentro de casa leva a crer que o Brasil enfrenta um aumento de feminicídios. Oito horas e cinquenta e dois minutos. Vamos falar agora de esporte. O Cruzeiro está nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe eliminou o Fluminense nos pênaltis por três a um no Mineirão ontem à noite, após um dramático empate por dois a dois nos noventa minutos. O próximo compromisso do Cruzeiro é pelo Campeonato Brasileiro. O time Celeste medirá forças com o Corinthians no sábado dia oito às sete horas da noite no Mineirão. Depois do duelo contra os paulistas, a Raposa tem pela frente o Fortaleza em doze de junho, quarta-feira, às nove horas da noite no Castelão. Esse será o último jogo da equipe antes da parada para a disputa da Copa América. Oito e cinquenta e três agora, vamos encerrar por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Roseli, hoje é dia seis de junho. Dia de São Norberto. Que ele nos abençoe e proteja. Isso mesmo. Amém. Vamos aqui, olhar aqui pela nossa página no Facebook, os nossos ouvintes que nos acompanham aqui e mandam mensagens. O Márcio Reis, Reis, tá aí desejando um bom dia, ele diz aqui, Creio em Deus, Pai, nem os mortos têm mais sossego e descanso merecido. Está difícil, a cada dia um escândalo, uma notícia triste, onde vamos parar? Está aí o Márcio se referindo aí a notícia de Poços de Caldas, né? Quem mais, Roseli, está com a gente? A Maristela Moraes. Ah, também a Andréia. Andréia Barbosa. Isso. E também a Devailza Fátima Silva. Parabéns ao Jornal da Onda Oeste FM. O melhor de todos. Estou sempre ligadinha. Um abraço pra você. Roseli, Jonathan, pra você ouvinte do Jornal da Onda. A partir de hoje, nós vamos colocar aqui no Jornal da Onda, todos os dias, pedindo pra que você, ouvinte, mande uma mensagem pra nós. Pra gente saber quem é que está ouvindo o Jornal da Onda. Você aqui em Piuí, você nas comunidades rurais, você nas cidades vizinhas, mande um WhatsApp de áudio ou vídeo se identificando. Por exemplo, eu sou o Edgar Rodrigues, sou de Piuí, ou sou de Capitólio, e estou ouvindo o Jornal da Onda, estou ouvindo o Jornal da Onda todos os dias. Dê a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica, que isso é importante pra gente, pra gente, né, cada vez mais preparar um jornal melhor todos os dias pra você. Você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo pelo nosso WhatsApp do Jornalismo da Onda Oeste FM, que é o trinta e sete nove nove oito zero um dez zero três. Repita, Roseli. Nove trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Tá me corrigindo aqui, o zero um é o meu. Nove nove oito dezesseis dez zero três. Nove oito dezesseis dez zero três. Muito bem, Roseli. Bom dia pra você, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Edgar, Rodrigues, bom dia, Roseli, e até amanhã, bom dia a todos. E nós desejamos a todos vocês, ouvintes do Jornal da Onda e da Onda Oeste FM, cem vírgula três, uma excelente e abençoada quinta-feira. A gente volta amanhã, sexta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, ouvinte.